Agora são 6 horas e 24 minutos. Em um ano extremamente difícil de pandemia, o alto grau de tecnologia do agronegócio brasileiro assegurou o alimento e materiais de proteção a bilhões de pessoas. Esse é o assunto da coluna do pesquisador e chefe geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Existe uma frase muito conhecida do Santos do Perri, que diz que o essencial é invisível aos olhos. Isso não quer dizer que não seja concreto. Ao longo desse ano, um ano tão perturbado por essa pandemia, talvez nós aprendemos a descobrir o essencial. O essencial é o supermercado. Se não tiver comida no supermercado, é gravíssimo. O essencial é o hospital. O hospital para cuidar das pessoas que estão enfermas. Nesse ano, a pandemia nos trouxe uma aproximação, um reconhecimento do que é essencial e que estava invisível aos nossos olhos. Foi um ano que castigou produtores de cadeia curta, de hortaliça, de flores. Trouxe problemas até para a fruticultura. Mas os produtores superaram esses problemas, se adequaram, a agricultura cresceu. Enquanto a economia estava desempregando, a agricultura empregou. O valor bruto da produção cresceu 13% este ano. A gente continua abrindo novos mercados, quase uma centena de novos mercados foram abertos entre 2019 e 2020. E por outro lado, 2021 aparece como um ano de novas oportunidades. A China está profissionalizando a sua criação de suínos, depois do desastre da peste suína. E essa profissionalização leva a uma demanda grande de ração, de soja, de Brasil. Muitas oportunidades colocadas diante de nós. Talvez uma das coisas essenciais é a gente lembrar da nossa origem. O Natal nos trouxe agora essa lembrança da criança, do recém-nascido. A gente volta à origem, lembrar a nossa essência, a nossa humanidade. Que esse seja um ano construído com paz na Terra. Paz na Terra pelos homens de boa vontade.